E a presidenta Dilma Rousseff foi até Rio Branco, no Acre, para ver de perto as ações que estão sendo tomadas com apoio do governo federal. Depois, Dilma Rousseff seguiu até o residencial Cidade do Povo, onde participou da cerimônia de entrega das 967 moradias do Minha Casa Minha Vida para os moradores afetados pelas cheias. São 423 moradias. No residencial Cabriúva, são 100. E 11 moradias no Abunã. Mas não vai parar aí não, gente. Não vai parar aí não e eu quero dizer isso lembrando das cenas que eu vi no abrigo. Por que não vai parar aí? Porque nós vamos dar continuidade a esse programa. Primeiro, com o que já está contratado. Está quase pronto. Então, nós vamos até o dia 25 de março, além dessas 967, entregar mais 257 casas. Até 15 de abril, mais 204. No início, em meados de junho, mais 756 moradias. Com todos, com essa fase de hoje e com essas moradias que eu disse, nós vamos chegar a mais de 2 mil casas.